O meu sonho não existe, o PT, o partido PT é o lixo, é o lixo, o lixo da vida O meu sonho não existe, o PT, o PT é o partido do PT com a minha vida O PT é o lixo, o PT, o meu sonho que o PT se vai pra faleça, o partido do PT Nem existe, nem o Lula, até o Lula da cadeia elétrica O meu sonho não existe, o PT mais, acabar esses partidos vermelhos, da bandeira vermelha Deus me livre, o Brasil virar bandeira vermelha Deixar ser bandeira amarela, verde e azul e virar bandeira vermelha Deus me livre, se o PT colorir a bandeira de vermelha Quero que o PT seja falido O lado esquerdo tem que ser falido Existe só o lado direito O PT é o lixo O PT é o partido horrível, partido cubonismo que não presta O PT é o lixo O PT é o lixo É o PT O PT é o lixo O partido do PT é o lixo pra caramba E quem tem que ser falido é o PT Ei getou er 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 Tchau, tchau.